Abolição 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 A lição do meu avô Que casou com minha avó E que pariu a minha mãe E com meu pai E com meu pai fazendo amor Fez do prazer a flor da dor A beleza negra que eu sou Acabar com a tristeza Com a pobreza e o apartheid Não fazer da humanidade A metade da metade Parte branca e parte negra Abolição 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 Abolir essa careta Que esconde a natureza E que me faz ser teu irmão E a lição A lição do meu avô Foi ser dono do meu ser Foi saber o que eu sou A lição da liberdade Da verdade de zumbi Meu pai Lá da serra Da barriga Da barriga onde eu venci Abolindo Abolindo a velha intriga Guerreando pra sorrir E aí A lição da liberdade Da verdade Da verdade de zumbi Da zumbi Lá da serra Da barriga Da barriga onde eu venci Abolindo a velha intriga Guerreando Guerreando pra sorrir Abolição Abol Abolição 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 A BOLIE SON A BOLIE SON A BOLIE SON A BOLIE SON Eu só quero ver qual o planeta Você vai se esconder, fugir de mim Eu só quero ver em qual planeta Você vai me iludir Longe é um lugar que não existe Até o futuro passou por aqui A liberdade é um pássaro em voo rasante Atrás do pôr do sol Pousou, derramou luzes sobre mim Longe é um lugar que não existe Até o futuro passou por aqui A liberdade é um pássaro em voo rasante Atrás do pôr do sol Pousou, derramou luzes sobre mim 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 Me leva, me leva, Salvador Me leva, me leva, Salvador Me leva, me leva, Salvador Paraíso, derramou luzes sobre mim Eu vou passar com você Eu vou, vou sambar com você Aqui, Salvador Me leva, me leva, 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 Salvador A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tio Mentino nos concede o direito Meu Deus, quanto tempo a gente ainda vai ter que esperar Uma longa avenida livre de todos os preconceitos Se em cada esquina há um estranho olhar Discriminador, acusando o suspeito Meu Deus, quanto tempo a gente ainda vai ter que esperar Pra docina sumana ter iguais direitos Será que eles não sabem Que a chuva que cai do céu não escolhe Vem morrer a todos nós E que o povo há de fazer O seu próprio mandamento E o tempo há de sentir O que vem do firmamento Será que eles não sabem Que a chuva que cai do céu não escolhe Vem morrer a todos nós E que a data só nascer Nascerá sempre um novo movimento Nascerá! 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Vem correndo me abraça e me beija Vem correndo me abraça e me beija Vem, vem Vem provar do meu encanto Vem dizer que eu não fui tanto neném Onda do mar me levou Me levou Mas hoje estou aqui Onda do mar me levou E eu resisti Música Vem correndo me abraça e me beija Vem me dar Vem me dar todos os amigos Vem correndo me abraça e me beija Vem, vem Chamar, chamar Chamar, chamar Dia 20 de novembro Vem, dia 20 de novembro Se todo dia é dia santo, meu bem Vem, vem Onda do mar me levou No mar me levou Me levou Mas hoje estou aqui Onda do mar me levou MindLuc Me levou Points Tudo é Bom 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 bem Bom Vem, vem Que apetite não tem pro Todo dia é dia santo, meu bem Onda do mar me levou Me levou, mas hoje estou aqui Onda do mar me levou E eu resisti Vem correndo, me abraça e me beija Vem me dar Vem me dar Vem correndo, me abraça e me beija Vem me dar Vem me beija Vem me abraça Vem me abraça Se tocar o embalo gostoso Você tá na minha nega Minha nega Se tocar Com swing balançado Eu também tô na sua Na sua Se tocar Com o embalo gostoso Você tá na minha nega Minha nega Se tocar Com swing balançado Eu também tô na sua Tudo é sua Tem gente que está passando Fome E a gente precisa Ir se adotando E a palavra de ordem Oh, ia, ia Oh, ia, ia Tô chamando Parado é que ninguém vai se achar Por isso Mexa-se Mexa-se Se tocar Se tocar Com o embalo gostoso Você tá na minha nega Minha nega Se tocar Com swing balançado Eu também tô na sua E a gente precisa ir se adotando E a palavra de ordem Palavra de ordem Oh, ia, ia Oh, ia, ia Oh, ia, ia Tô chamando Parado é que ninguém vai se achar Por isso Por isso Mexa-se 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 Oh, mexa-se Acorda pra lutar Mexa-se Mexa-se Oh, mexa-se 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 רק Mexa-se Tchau, tchau